Natal significa renovação, renascimento. Desejo que o seu seja repleto de boas energias e realizações. Saia daqui com a certeza de dever cumprido. Dois anos de mandato, com muitas leis aprovadas, trabalhamos muito para o nosso Estado. Quero agradecer a todos os funcionários aqui da Casa que me trataram com muito carinho e respeito. Agradecer ao meu presidente André Siciliano também. Agradecer a todos os deputados. Desejar a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de muita saúde e paz. E muitas realizações. Estarei aqui em breve. Que Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.